Fracasso aqui do outro editorial também do Estadão Fracasso na terra e Anomami E aqui o Estadão não passou panos não, como a Folha ainda tentou Embora o governo Lula tente transferir a culpa pelo problema Não há justificativa aceitável para que a crise humanitária Que atinge o povo e Anomami esteja maior do que um ano atrás Dona Guajajara Não dava para resolver tudo, não, ninguém está cobrando isso A gente queria que não tivesse pior Olha a desculpa de Jacu, da Sônia Guajajara, indígena Que foi aliciada pelo governo Entendemos que um ano não foi suficiente para a gente resolver Todas as situações instaladas ali Com a presença do garimpo, com a presença de quase 30 mil garimpeiros Convivendo diretamente no território Ninguém está cobrando que todos os problemas fossem resolvidos em um ano Nós queríamos que não piorasse Piorou Não só não resolveu nada, como piorou a situação Dona Sônia Guajajara Agradecimentos do garimpo, com a presença de Deus Obrigado.